Estamos de volta com o Cidade e a informação de um trabalho de investigação da Polícia Civil, da DEIC, que prendeu um empresário em Itajaí, é pelo crime de receptação. A operação foi no bairro Salseiros. Participou a divisão de furtos e roubos de veículos da DEIC, o pessoal da Central de Investigação Criminal de Itajaí, na Operação 311, que combate os crimes de receptação. O pessoal do DETRAN também esteve junto. Após as investigações, foram encontradas pelo menos quatro peças de veículos furtados e com a numeração suprimida, ou seja, adulteração do sinal de identificação. O empresário não tinha antecedentes e foi autuado por receptação qualificada e justamente esse crime que eu mencionei, adulteração do sinal identificador de veículo. É um trabalho envolvendo ali o setor de investigação, Lada Civil, DETRAN, Polícia Científica, coordenado pela especializada da DEIC.